É que a viola fala alto no meu peito, mas... Ano passado, parece que... parece não. Foi o ano passado que você foi homenageado com o Prêmio da Música Brasileira. Maravilhoso. É, foi lindo o prêmio. Merecidamente. Esse é um prêmio importantíssimo, porque... Todo ano se faz uma homenagem a... Num ano é um artista vivo, e no outro ano é um artista já falecido. E é um prêmio que já se faz há 25 anos. É, isso aí é muito importante. E, na verdade, é um prêmio que você joga um foco na música brasileira, e principalmente nos jovens que estão começando, porque há uma premiação pelos discos que são lançados, DVDs e tudo, e principalmente de gente jovem, né, que são premiados numa grande festa no Rio de Janeiro. E depois esse prêmio é itinerante. Ele sai por algumas cidades brasileiras, e em cada cidade também há um jovem artista local que se apresenta também. É muito importante. É um prêmio que joga uma luz, né, importante. Esse estímulo, né, que dá... Uma música tão rica que é brasileira, né. Eu costumo mostrar essa... Pois é, eu estou vendo aí. Essa turma que fez a nossa história, né. E uma diversidade incrível, né. Verdade. Porque são tendências de gênero. Quantas pessoas aqui você conheceu, né, curtiu. Noel Rosa, que eu estava falando há pouco atrás, que a Joyce cantou. Sim, o Feitinho de Oração. Feitinho de Oração, do Noel Rosa, que foi embora com 27 anos. 26 para 27, né. 26 para 27 anos, me parei há 100 anos no ano passado, me parece. Pô, você gravou... Até você também gravou coisa dele, que eu lembro. Muito. Você gravou muita coisa. Inclusive o Gago Apaixonado, você gravou. E o Gago Apaixonado, a gravação do Noel é uma coisa fantástica. É como é que pô... Olha a ideia que o Caboclo teve de um Gago cantar, né. É. Porque para... Eu não sei se vocês sabem que o Nelson Gonçalves falando era Gago. Era Gago. E cantando não gaguejava. Era uma sombra. Porque é o contrário, o Gago não gagueja cantando. E ele fez um Gago cantar. Ele fez uma declaração de amor para o membro. Mas o genial dessa ideia do Noel, do Gago, é que ele faz uma síncope, uma gagueira percussiva. Quer dizer, uma gagueira dentro do ritmo. Dentro do ritmo, brincando com as rimas e tudo, né. Você lembra o pedacinho dela? Uma mulher me me fizesse um estrago. Estrago. Eu de nervoso. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Ficando o Gago. É tudo no swing, né. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô.